Hoje nós iremos comentar o seguinte, esse assunto aqui está muito relacionado principalmente à portaria 2048 e também a 354, as duas portarias vigentes que falam muito relacionado à questão de urgência e emergência. E é claro, a parte básica relacionada ao sistema é como se fosse assim, eu costumo dizer que todo assunto, toda área, por exemplo, o TI tem a área legal, a parte relacionada à infraestrutura, assim como o pronto-socorro, assim como urgência e emergência, é claro. E aqui não é diferente, né? Então aqui nós vamos comentar muito sobre a famosa RUE, né? Já vamos se acostumando com esse termo técnico, que seria o quê? A famosa Rede de Atenção de Urgência e Emergência. Então assim, muita gente às vezes até deixa esse assunto um pouco de lado e tal, mas uma ou duas questões que caem no seu concurso, fazem diferença sim para você poder passar.